Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Palavra de sabedoria. Como ter um coração puro. Amado, amada do Senhor Jesus. Você que serve ao Senhor, eu sei que você tem buscado em Deus esse coração. Esse coração limpo, esse coração santificado, esse coração branquinho, como a gente diz às crianças. E sem esse coração, eu não posso, eu não consigo ser um cristão verdadeiro. Sem essa pureza, sem ser limpo de coração, eu não consigo agradar o Senhor. Essa palavra me tocou nesses últimos dias, porque, obviamente, como seres humanos, nós sabemos que o nosso coração, ele tem as suas impurezas. E que, essa limpeza, ela é feita por nós, com a ajuda de Deus. Tem muita gente que joga responsabilidade para Deus. Ah, Deus limpa meu coração, amém. Mas você precisa entender que essa limpeza, ela é feita em conjunto. Deus, ele não limpa o meu coração sozinho. Deus, ele não arruma a casa sozinho. A Bíblia me ensina que o meu Deus, ele não é igual o diabo que é oportunista e entra em qualquer brecha e faz a desgraça. Deus, ele está à porta e bate. Aí a Bíblia faz, se você abrir, não é assim? O nosso Deus, ele é um gentleman. Nosso Deus, ele é educado, ele espera você abrir a porta. Então, tem um tanto de coisa lá dentro do seu coração que precisa ser limpo. E que Deus está dizendo, minha filha, tira esse negócio daqui, que eu te dou forças. Minha filha, arranca essa erva daninha aqui, porque eu te dou forças para arrancar. Porque, amado, amada, sem santidade, sem um coração limpo, nós não veremos a Deus. E eu confesso que eu tenho me assustado com a impureza do coração das pessoas. A gente sabe que, a Bíblia já diz, né? Que, nesses últimos dias, o amor de muitos esfriará. É um sinal da volta de Jesus. Coração impuro. Coração podre, sujo. Eu fiquei assustada com o vídeo que eu vi, que eu nem queria ter visto. Mas, infelizmente, a gente recebe essas coisas e está suscetível a isso. A gente viu ali um par de mulheres lésbicas que mataram a criança. E aí, a família indignada, indignada. No velório. E mostrou ali o rosto daquela criança. A boca dela rasgada. A cabeça toda torta. Aquela criança sofreu demais antes de morrer. E, quem sabe, só ali ela teve descanso. E a gente vê que isso é o resultado de um coração impuro. Quando o homem, ele não atenta para lutar contra a podridão que há dentro dele mesmo. Do contrário. Ele alimenta as suas maldades. Ele dá vazão aos seus sentimentos. Ele vive aquela filosofia, né? Não se reprima. Tem uma musiquinha, aparentemente, muito inocente, né? Que as nossas crianças estão cantando. Uma música antiga. Que aí chegou dois palhacinhos e agora estão cantando. Já faz um tempo que estão cantando. E as criancinhas cantando. Não se reprima. Não se reprima. Pelo amor de Deus. Eu preciso reprimir, sim, a maldade do meu coração. Eu preciso quebrar. Eu preciso queimar. Eu preciso lutar contra ela. Porque se eu der lugar à maldade do meu coração. Se eu não lutar para ter um coração puro. O que será de mim? Posso estar eu um dia no lugar dessas mulheres. Que fizeram esse tão grande mal contra essa criança. Amado ou amada do Senhor Jesus. Um coração puro. É sobre isso que eu quero falar. Eu citei um caso muito trágico. Para a gente começar. Refletindo sobre isso. Se eu não fizer uma análise. Sobre. Me mesma. Todo dia. O meu fim será terrível. No culto de Santa Ceia. Sempre o pastor vai lá e lê aquela passagem. Na Bíblia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E coma desse pão. E beba desse cálice. Isso aqui nos mostra, amado ou amada do Senhor. Que eu preciso fazer uma análise da minha vida. Dos meus sentimentos. Da pureza ou da impureza do meu coração. E que eu não posso ficar apenas olhando a impureza do coração do meu próximo. Mas olhar para a impureza do meu próprio coração. E observar que quando eu começo a ver muita maldade. Em todo mundo. Será que o meu coração não pode estar sendo impuro? Eu não posso deixar de citar. O que aconteceu nesses últimos dias. E que eu fiquei de boca aberta. Mas eu fiquei de boca aberta mesmo. Eu postei um. Um vídeo com o meu cachorro. Eu tenho um cachorro que parece um pitbull. Não é um pitbull não. Mas ele parece. Ele é bem grandão. E ele gosta de colo. Que é uma beleza. Ele pula no colo das meninas. E amada. Eu gosto de cachorro demais. Eu gosto demais da conta. Eu sei que cada cachorro. Aliás. Que cada pessoa. O cachorro tem o seu lugar. Mas eu não resisto. O negócio de botar no colo. Eu deixo ele lamber mesmo. Eu nunca morri disso. Acho que a boca do ser humano tem tanta bactéria. Tem tanta sujeira. Do mesmo jeito. Tem tanta gente que fala tanta podridão por aí. Tem tanta gente. Ser humano que coloca a boca em tanto lugar podre. E aí falando. É o cachorro lambendo ela. Nossa. Mas o pior não foi isso. O que eu me assustei. Foi porque eu estava abraçada com o cachorro. E aí. Não foi a maioria. A maioria achou lindo. Graças a Deus. Eu louvo a Deus. Pela maioria das pessoas que me seguem. 99% ali são pessoas maravilhosas de Deus. Que aplaudem. Que abraçam. Que riem. Graças a Deus. Mas. A gente vê impureza no coração. E ali eu abraçada com o cachorro. E. Sem perceber. A minha mão. Estava pegando na barriga do cachorro. O cachorro era macho. Né. E foi umas gracinhas que eu vi. Que eu disse. Pelo amor de Deus. Gente. Porque eu estava com a mão na barriga do cachorro. Você está entendendo. E teve gente que conseguiu ver maldade nisso. Você está entendendo que um coração impuro. Vê maldade em tudo. E eu ali postei. Obviamente. Sem maldade nenhuma. Um coração impuro. Vê maldade em tudo. Então. Quando a gente fica vendo maldade em tudo. Em coisinhas pequenas. A gente precisa prestar atenção. Será que o nosso coração não está podre? O Senhor está aqui. Nos falando sobre uma bem-aventurança. Essa bem-aventurança aqui. É a essência da vida cristã. Porque sem ela. Sem essa essência. Sem o coração puro. A gente não vai ver a Deus. Não vai ver a Deus. E somente aqueles que lutam. Que choram pelos seus pecados. Que não querem o pecado. Que não querem a maldade. Que querem ser limpos. Somente esses. Podem ter. Esse coração limpo. Esse coração puro. Amado. Quando a Bíblia fala sobre o coração. Ela está falando da mente. Está falando das emoções. Fala do homem na sua totalidade. E Jesus está dizendo assim. Olha. Essa pureza. Ela deve penetrar. Nos corredores da sua vida. Nos pensamentos. Nas emoções. Nas motivações. Nos seus desejos. Na sua vontade. Que seja limpo. Que seja puro. Sabe aquele negócio. Da gente sempre achar. Que as pessoas chegam perto de nós. Para tirar proveito de alguma coisa. É porque a gente é assim. A gente sempre vê maldade nas pessoas. Porque a gente é mal. Ah. Porque fulano está me traindo. Porque esse crano está falando mal de mim. É porque a gente trai. É porque a gente fala mal. Porque quem não faz essas coisas. Não fica achando que todo mundo faz. Você ficou sabendo que. Alguém falou mal de você. Aí você já quer matar aquela pessoa. Você nem imagina que aquela pessoa. Não falou mal. Ela não queria falar mal. Ela só estava fazendo uma observação. Mas você sempre acha que é. Da pior forma. Por quê? Por conta da impureza do seu coração. Você vê lá. Um homem. Abraçando uma mulher. Você já vê maldade naquilo. Já vê maldade. Eu não estou dizendo que não tem não. Tem muita maldade por aí. Ou se tem. Mas você só consegue ver com maldade. Não consegue ver com pureza. Não consegue ver. Com o coração limpo. Coração limpo. A Bíblia me diz aqui. Onde Jesus nos fala. Porque do coração. Procedem maus desígnios. Homicídios. Adutérios. Prostituição. Furtos. Faltos. Testemunhos. Blasfêmias. Vem de onde? Do coração. De fora para. De dentro para fora. Não é de fora para dentro. Você lembra de Adão? Adão estava lá no paraíso. Lugar perfeito. E ele errou. Pecou. Falhou. A Bíblia nos diz. O coração é enganoso. Mais do que todas as coisas. E desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? E eu preciso entender que Deus. Ele não olha o que está fora. Deus olha o que está dentro. Você lembra de lá Jesus condenando a hipocrisia dos fariseus? Quando ele disse. Vocês são os sepulcros caiados. Vocês estão mantendo a santidade exterior. Mas estão impuros por dentro. Vocês estão limpando o lado de fora do copo. Mas o copo dentro está sujo. Quando você vai beber água. Está aquela podridão. Lá. E você põe de volta na pia. Sepulcros caiados. Estão pintadinhos por fora. A coisa mais linda do mundo. Mas dentro está uma podridão de ossos. Fedendo. Aí Jesus diz. Ó. Se vocês estiverem nessas condições. Bem bonitinho por fora. E por dentro estiver desse jeito. Jamais. Entrareis no reino dos céus. Ok Clarice. Eu entendi que o coração puro é a essência do cristão. Eu entendi que a pureza deve ser no meu coração. Eu entendi que eu devo buscar essa pureza. Mas por quê? Por quê amado? O coração é o lugar da morada de Deus. E a Bíblia me diz que o Senhor não habita em lugares sujos. O nosso corpo é o templo do Espírito. E o coração puro é o lugar onde Deus habita. Onde Deus se alegra em habitar. Será que você tem lutado para ter esse coração? Esse coração que perdoa. Esse coração que. Prefere ser chamado de idiota. De tolo. Mas que continua acreditando nas pessoas. Ou você desistiu. Você desistiu. Eu não acredito em mais ninguém. Eu não confio em mais ninguém. Quero ser mais amigo de ninguém. Eu vou me fechar para esse mundo. É melhor você. Continuar com o seu coração aberto. Não desista das pessoas. Eu conheço algumas pessoas que desistiram. E por algumas vezes na minha vida. Eu quis desistir das pessoas. Por conta de traições. Por conta de. De contendas. De fofocas. Enfim. Mas. A gente não pode desistir. Quem tem o coração puro não desiste. Você lembra de Jesus que não desistiu das pessoas? Você lembra? Você lembra de Jesus que. Andava com as prostitutas. Com os cobradores de impostos. Com os desprezados pela sociedade. Mas que ele olhava. E dizia assim. Ainda tem jeito. A gente precisa olhar para as pessoas. E dizer. Ainda tem jeito. É muito ruim. Quando a gente olha para alguém. E diz assim. Não tem jeito mais. O coração puro. Ele olha para as pessoas. E diz. Ainda tem jeito. Um coração puro. Ele serve a Deus. Com pureza. Com integridade. Faz as coisas com sinceridade. Não fica só querendo aparecer. Quando as pessoas estão olhando. O coração puro. Ele evita a aparência do mal. Não vive namorando com o pecado. Esse é um coração puro. Que não fica com conversinha no WhatsApp. Que repudia o mal. Que foge como José lá no Egito fugiu. Foge porque respeita a Deus. Foge porque sabe que o pecado é uma desgraça na vida do ser humano. Que o pecado ele destrói as famílias. Que o pecado ele destrói o templo e a morada do Espírito Santo. Então. Quem tem um coração puro faz igual a José. Vai para lá. Fica aí. Que eu vou correr daqui. Foge. Essa é a característica de um coração puro. Ele não fica namorando. Ele não fica flertando com o pecado. Ele não fica acariciando o pecado. Ele não fica desejando o pecado. Dizendo. Ah se eu pudesse. Ah se eu não fosse casado. Ah se eu não tivesse esse compromisso. Ah se eu não fosse crente. Né. Coração puro. Porque eu devo ter um coração puro. Para a gente finalizar. Primeiramente porque essa é uma ordem de Deus. E se Deus ordenou minha filha. Meu amado. Sabe o que ele diz? Ele diz assim ó. Sede santos. Porque eu sou santo. Se eu sou filho. Eu sou parecido com o pai. Não tem jeito. Sabe Deus também. Ele revela na sua palavra. Sede santos. Porque essa é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus Clarissa? A vossa santificação. Primeira Tessalonicense capítulo 4 versículo 3. Deus não está dizendo. Essa é a vontade de Deus. Que você seja bonito. Essa é a vontade de Deus. Que você seja rico. Essa é a vontade de Deus. Que você seja estudioso. Essa é a vontade. Não. Deus está dizendo. Que essa é a vontade de Deus. A vossa santificação. Deus ele nos escolheu para isso. Para a santidade. Para a santidade. E quem não busca essa santidade amada. Infelizmente não tem nenhum sinal de salvação. Será que você aceitou Jesus e está por aí. Achando que está tudo bem. Do jeito que você quiser fazer as coisas mesmo. Ah, está tudo bem Clarissa. Está tudo bem. Eu estou em Pai Igreja. Eu estou cantando. Eu oro e está tudo bem. E a vida não muda. O que é isso? Deus está dizendo assim. Olha meu filho. Minha filha. Você precisa desse coração puro. Limpa esse coração. Eu te ajudo nessa limpeza. E você só consegue. Vencer esse desafio. Observando a palavra de Deus. A palavra de Deus. Ela é pura. Ela nos lava. Ela é como um espelho que nos mostra a nossa impureza. Aleluia. E como a água que lava a nossa impureza. Eu só consigo ter esse coração puro. Além de observar a palavra de Deus. De viver na palavra de Deus. Me arrependendo todos os dias. As lágrimas do nosso arrependimento lavam o nosso coração. Guarde isso. As lágrimas do nosso arrependimento lavam o nosso coração. Eu só consigo ter um coração puro. Recebendo a purificação de Deus. Me purificando no sangue de Cristo. Sendo queimada com o fogo do Espírito. E pedindo a Deus esse coração. Peça a Deus. Esse coração. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Aleluia. Aleluia. Coisa linda, né? Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Que você possa todos os dias buscar essa pureza no seu coração. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te abençoe, amada. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Guarda essa palavra no teu coração. E setua uma bênção para a glória do nome de Jesus. E setua uma bênção para a glória do nome de Jesus.